E as ações de Vale na presente data chegaram a subir mais de 2%, mas entregaram a paçoca, fechando aí uma queda de menos 0,34%, o que pode ser correlacionado a essa situação de insegurança do investidor. E o que pode estar segurando o preço de Vale é justamente o anúncio de dividendos. Então seguimos aqui com as notícias de indefinição a respeito do novo CEO, temos aqui que não houve nenhuma decisão do conselho, temos a mea culpa do BTG que coloca como um erro a recomendação de compra e agora apenas a manutenção para as ações de Vale. Enfim, todas essas situações nós discutimos aqui todos os dias em tempo real no nosso grupo do Telegram, no qual já convido você a participar aqui para ter acesso a análises em tempo real e troca de ideias com pessoas que estão no dia a dia no mercado financeiro. Então faça parte desse grupo para podermos somar. E sem enrolação, vamos aqui para a análise das correlações de Vale, no qual temos informações importantes aqui no gráfico do DXY, sua correlação negativa. Temos um movimento de queda aqui com o volume que vem crescendo e esse candle presente aqui, ele rompeu fundos anteriores, inclusive aquele candle de evento que tivemos aqui no último dia 22 de fevereiro. Então temos agora, a partir do rompimento desse fundo, a possibilidade de traçar alvos para o DXY a partir do último topo. Então se pegarmos deste último topo ao fundo rompido, temos aqui que o DXY pode agora estar entrando numa correção de curto prazo ou mesmo uma tendência de baixa, visto que a média de 20 já negocia acima do preço e de modo descendente. Então teríamos alvo para o DXY aqui na casa dos 100.700 pontos, 100.200 pontos, sendo que o RSI encontra-se em situação vendedora, domínio vendedor, e isso pode favorecer as commodities. Já em relação ao minério, tivemos aqui no dia 7 de março um candle extremamente volátil, aonde provavelmente algum institucional entrou comprando minério de maneira forte, atingiu aqui essa região do colchão que nós havíamos defendido no passado e funcionou como uma forte resistência juntamente com a média de 20 descendente. Então apesar do grande movimento de alta, tivemos uma igual defesa vendedora e isso fez com que ocorresse uma figura de price action extremamente vendedor que pode ser continuação deste movimento de baixa. E no atual pregão, o candle já abre no sentido vendedor com o RSI em domínio vendedor também e os alvos são mantidos aqui na casa dos 111,25 dólares por tonelada, 108,25 dólares por tonelada de minério. Então minério permanece em baixa com os indicadores técnicos apontando para baixo. E partindo para a análise gráfica das ações de vale, continuamos no mesmo panorama, onde temos aqui nitidamente um suporte na casa dos 65, um suporte bem forte e uma resistência aqui na casa dos 69 reais. Temos aqui a intersecção das médias de condução, tendência e localização e o preço ele vem costurando, ele vem de certa forma mantendo uma contração de volatilidade para que possa eventualmente fazer um movimento explosivo unidirecional e eu acredito que esse movimento possa ser de baixa após a data X. Então essas questões de vale mantém o ativo travado nessa faixa de preço e o que temos é um dia de alta e outro dia que começa em alta e devolve tudo. Se passarmos aqui para o gráfico de 60 minutos, poderemos ver nitidamente o movimento de hoje, que começou em um gap de alta, o preço abriu aqui no presente pregão em um gap de alta, ele fez um pullback e perdeu o fundo. Na hora que ele perde o fundo, daria para se projetar a perda desse fundo aqui, onde possivelmente atingiu os alvos principais. E aqui podemos ver que na casa dos 65 daria para ter feito um day trade aqui na operação de vale a partir da identificação desse pullback após esse grande gap de alta com um candle extremamente vendedor. E foi o que aconteceu, o minério começou em alta, não se manteve também e as ações de vale, quando o minério não se mantém, derrete junto. O que está segurando vale aqui com certeza hoje são os dividendos. Se não fosse por conta dos dividendos, de certa forma, generosos nessa etapa, poderíamos ter aqui uma evasão muito maior de investidores e poderíamos ter já o preço de vale sendo negociado com um deságio maior ainda. Voltando aqui para o gráfico diário, podemos verificar aqui também essa região aqui, que se perder o fundo, teríamos a possibilidade de projetar a partir do último topo formado, o fundo perdido, teríamos aqui alvos na casa dos 60 e 95, 95 e alvos na casa aqui dos 58, 44 até 56 e 88, caso ele venha fazer o movimento. Mas como é um movimento de lateralização, o principal alvo situa-se na casa dos 100% da projeção. Agora, como um bônus, vamos falar das ações de COSAM, que também vem se destacando do lado negativo e pode ser uma oportunidade para quem gosta do setor. E atendendo aqui ao pedido do nosso membro, Julie Anderson, que pede para analisar as ações de COSAM, seu pedido é uma ordem, vamos lá diretamente para os gráficos. Podemos verificar que o preço vem caindo aqui por sete dias consecutivos, sete pregões, e ele vem caindo após romper o fundo a partir deste candle aqui, aonde ele rompe juntamente a média de 200 que estava ascendente. Então, ele faz um movimento extremamente importante e ganha momentum, com também a intersecção das médias de tendência e a média de condução que estão descendentes e apoiando o preço dando este momento. Então, se projetarmos a partir deste topo técnico formado com o fundo perdido, podemos ver que as ações de COSAM atingiram todos os alvos aqui na casa dos 16 e 46. E agora, o que podemos esperar seria justamente um pullback testando uma dessas retrações que ele já rompeu, ou essa aqui, ou 16 e 70, ou mesmo esperar a média de 20 se aproximar para que ele possa dar continuidade a este movimento de queda, fazendo um grande pivô de baixo. Neste momento aqui, para quem gosta de COSAM, seria talvez uma faixa de preço interessante para se aportar, mas no sentido de trade, na operação, na ponta vendedora, seria interessante a formação de um pullback com um topo descendente em relação ao topo anterior para poder posicionar um stop técnico e uma entrada a fim de projetar alvos no sentido de baixo. Sendo que COSAM pode ser negociada preços mais descontados, conforme podemos verificar aqui fundos anteriores na casa aqui dos 15 reais e 20 centavos e até mais para baixo aqui na casa dos 14, justamente quando COSAM comprou vale. Então, o mercado não absorveu bem na ocasião a notícia e fez com que COSAM derretesse, mas sempre depois de um grande derretimento, ela apresenta uma recuperação espetacular aqui nesse caso aqui, cerca de 50%. Então, temos que ver e julgar justamente esses pontos de virada em COSAM e temos aqui um suporte bem importante aqui na casa dos 15 reais e 20 centavos. Mas esse papo não pode terminar por aqui, por isso te convido a se inscrever no canal e se quiser ter acesso a um conteúdo premium de análise gráfica, opções e operações na bolsa, venha ser membro. Te vejo na próxima análise.